Alô Daniel Farias, cadê você? Vem pro palco agora reservado aqui a viã Quero pedir uma samba de palma na Guapalha A genética dele no palco agora Equipe Planeta e Carvareiras Ela é de criação do seu Pedro Cosme aqui de Carvaru Hoje, pertencendo a equipe Planeta e Carvareiras Dá um xinho aqui, Daniel, na Anitta, pra galera conhecer Essa égua foi comercializada durante aí O decorrer do ano da CQM Com mais de 400 mil para Planeta Pegue uma palavrinha aqui, Daniel Vem com essa aqui, Daniel Daniel, montar em cavalo bom, você é acostumado Agora montar na primeira filha destaque do Aragão Apolo Eu acho que isso foi diferencial na sua vida Boa noite a todos Eu quero agradecer pelo planeta Deus Quero agradecer a Rafael Cosme Foi que botou essa